Nós vamos ao vivo agora para conversar com a repórter Carolina Rocha. Ela tem mais informações. Boa noite, Carolina. Aqui na capital do maior carnaval do mundo, Rio de Janeiro, a noite está quente e os foliões já estão tomando as ruas. Aqui onde a gente está é a concentração do desfile das escolas do samba, bem pertinho da Sapucaí, e a gente está vendo o início do desfile da velha guarda das escolas. Segundo o Ministério do Turismo, toda essa movimentação aqui no Rio de Janeiro deve atrair mais de 970 mil pessoas no carnaval deste ano. Mas muita gente prefere sair da cidade para curtir o feriado e escolhe viajar de carro. Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo a Operação Carnaval 2015. Historicamente, o carnaval é o período mais crítico para as operações das estradas. Quem viaja de carro no carnaval vai contar com uma ação especial da Polícia Rodoviária Federal para ajudar a manter a segurança nas estradas. Nesta sexta-feira, em apenas 30 minutos, os agentes desse posto, que fica numa das principais saídas da cidade do Rio de Janeiro, flagraram duas infrações. Na primeira, o veículo estava com os documentos atrasados. E na segunda, um motorista embriagado conduzia de forma perigosa. O motorista foi flagrado fazendo um zigue-zague na pista. O agente nosso foi fazer a abordagem dele e teve o veículo atirado em cima do agente. Percebendo isso, a gente conseguiu desviar e corremos para a viatura, onde fizemos perseguição. Ele abriu fuga por dentro do bairro, foi abordado com muita dificuldade. Foi feito o teste de estilômetro nele, foi visto que ele está com um grau muito elevado de alcoolemia. Então, ele encontra-se muito embriagado. Em pontos estratégicos, como entradas de cidades e saídas de restaurantes das estradas, os policiais estão parando os motoristas e fazendo o teste do bafômetro. A ação especial de carnaval não acontece só aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal de todo o país estão mobilizados na Operação Integrada Rodovida. A ideia é trabalhar junto com órgãos de trânsito estaduais e municipais para coibir as principais práticas que matam nas estradas. O carnaval, tradicionalmente, costuma ser um dos feriados mais complicados, principalmente por conta do aumento do fluxo de veículos, o pessoal que pega a estrada para viajar, mas também a questão da embriaguez ao volante. Muita gente bebe antes de dirigir, as pessoas não esperam chegar no seu local de destino para comemorar com a família e tudo e acabar bebendo. Embora a Leicê que ela esteja em vigor desde 2008, ainda assim a gente ainda flagra muitos motoristas embriagados ao volante. Além das infrações de trânsito, os agentes da PRF estão atentos à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente já vem fazendo há alguns anos de levantamento de pontos vulneráveis nas nossas rodovias. É bastante comum, principalmente onde há grande concentração de caminhoneiros, pós-combustíveis, locais mal iluminados durante a noite. É onde esse tipo de situação acaba gerando essa vulnerabilidade. Então a gente procura estar sempre fazendo um trabalho preventivo, até de conscientização junto a esses caminhoneiros, quanto à responsabilidade deles em relação a isso. E quem flagrar qualquer infração de trânsito nas rodovias federais ou suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes, pode ligar gratuitamente para a Polícia Rodoviária Federal. O número é 191. Aline. Carolina Rocha com informações ao vivo do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina.